Olá pessoal, seguindo então aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, Excel avançado. Pessoal, nós vamos agora construir uma planilha de estacionamento, tá? Tudo bem que hoje em dia, né, todo mundo usa sistemas prontos aí, pode até comprar sistemas de estacionamento, mas para você ver o poder e a utilidade que tem o Excel. Eu já fiz a entrada de dados aqui, para a gente não perder tempo, tá? Então eu coloquei um título, estacionamento camping 24 horas, eu coloquei valor da hora, onde eu vou colocar então aqui o valor da hora, aqui no nosso estacionamento, o valor da hora vai estar custando 6 reais, baratinho, tá? Já posso colocar aqui o formato de moeda, né, usando aqui o nosso recurso, pronto, ok? 6 reais. Poderíamos colocar valor de mercado bem maior, né, em grandes centros aí o valor passa certinho aí, 9, 10 reais a hora. Mas aqui para a gente é só para exemplo. Eu já fiz o preenchimento de algumas informações aqui, tá? Placa do veículo, ok? Poderia também colocar aqui o nome do responsável, mas o que interessa é a placa geralmente, né? Então eu coloquei a data e a hora de entrada, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Dois cliques consecutivos para ele se autoajustar, de acordo com a informação com maior número de caracteres que tem aqui na célula, ou eu posso clicar e arrastar aqui manualmente, tá? Data e hora de entrada e data e hora de saída. Então eu tenho aqui o tempo em horas que esse veículo ficou e o total apagado. Essas informações eu vou manter à esquerda, essas aqui eu já vou centralizar, ok? Então você pode dar um pausa aí e digitar essas informações ou criar as informações que você deseja, ok? Beleza. Pessoal, olha só. Tempo horas. Aqui é simples, né? Sinal de igual. Eu vou pegar a data e a hora de saída menos a data e a hora de entrada. Antes disso, se por acaso você digitou essa informação e não ficou como está aqui, porque às vezes, dependendo se você usa o Excel há mais tempo, dependendo da máscara que estava aí, você pode digitar, por exemplo, da Enter e ficar só a data. A hora não aparece, tá? Aí, para você resolver, você precisa selecionar, botão direito, formatar as células. E aqui no personalizado você coloca, então, dia a dia, MM, que é de mês, AAA, que é o ano, e aí atrás você coloca H2.MM, tá? Horas e minutos, ok? Para ficar exatamente como está aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou dar um OK. Aí está, então. Ficou no formato que a gente queria. Se por acaso não estivesse, já ficando assim, tá? Então vamos lá agora assim. Igual. Então eu pego a data e a hora de saída menos a data e a hora de entrada. Perfeito? Vou dar um Enter. Ele veio em valor decimal, que é o padrãozinho aqui do Excel. Eu vou selecionar aqui. Até já posso selecionar todas elas, né? Já que aqui eu vou ter todos os resultados. Ou eu seleciono, por exemplo, a planilha aqui até 100, por exemplo. Claro que é um exemplo, né? Geralmente é o final do dia. Dependendo do controle que é feito, você vai ter 100, 150 entradas e saídas de veículos, né? Então é só um exemplo aqui. Então eu vou selecionar até o finalzinho da planilha. Botão direito. Formatar células. E qual a máscara que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar a máscara de hora. Então eu coloco hora. Aqui está. 2 horas e 30 minutos. Posso vir em personalizado. Aqui. Ok. Eu posso procurar já um aqui, ó. Horas, minutos. Eu não quero segundos, né? Então eu só pego HH2.MM. Ou seja, só as horas e minutos. Segundos não tem como, né? Ok. Então perfeito. O primeiro veículo ficou, né? Ah, aqui nós temos um problema. Qual o problema que nós temos aqui? Pois aqui, a questão dos dias. Ele ficou 2 dias aqui, correto? Ele não ficou 2 horas e 30 minutos. Ele entrou dia 4 do 9 de 2017. Saiu dia 6 do 9 de 2017. Então aqui que vale, na verdade, para ele, há 2 dias, 2,30 dias. Então é diferente, tá? Então olha só o que a gente vai fazer agora. Lembra que a gente fez aqui na aula anterior, com relação... Aliás, nas primeiras aulas aqui do Excel avançado, com relação ao seguinte, às horas. Que quando chega em 24 horas, ele zera, ele começa de novo? Pois bem, então aqui ele está fazendo um conte do número de dias. Então eu preciso vir aqui, formatar as células. E eu vou colocar este H, H, entre os colchetes. Eu posso colocar, só que para mim aqui achar é difícil, cara. Deixa eu já tentar. Deixa eu tentar achar aqui no teclado. Ah, achei. Aqui. E aqui. Ok, prontinho. Agora sim, tá? Então se você não fizer isso aqui, tá? Importantíssimo. Se você não fizer isso aqui, quando chega em 24 horas, que virou um dia, ele entende como que nem o relógio, né? Chega ali em 23,59, ele dá 0,0. Ok? Então ele não continua contando as horas. Certo? Então aqui ele estava no número de dias, dois dias, ok? Então, para que ele pudesse continuar contando as horas, eu fiz exatamente o que a gente fez nas primeiras aulas aqui do nosso Excel avançado, tá? Então, basta que eu entre em personalizado e eu coloquei entre colchetes, então, as horas. Que ele está dizendo para o Excel que não é para ele respeitar as regras, digamos assim, as normas de 24 horas, né? Então ele vai continuar, seguir em frente, 24, 25, 26 e assim por diante. Ok? Se eu fizer agora o autofill, aí está, então, ele fez certinho, né? O que eu preciso. E assim, então, eu já poderia fazer até quantas linhas foram feitas, né? Quantas linhas foram necessárias para essa planilha. E o total apagar? Bom, o total apagar é simples, né? Nós vamos pegar, nós já temos o valor da hora e temos a quantidade de horas que nós temos aqui para fazermos o pagamento. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar igual, vamos pegar aqui o total apagar, multiplicamos pelo valor da hora ou o valor da hora multiplicamos pelo total apagar. Tanto faz, né? Multiplicação, usamos o asterisco. Multiplicamos por o quê? Multiplicamos pelo simples valor da hora. Dá um OK. Aí está. E agora o que a gente faz? Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, ah, colocar em formato de moeda, claro. Formato de moeda. Aí está. Dois cliques consecutivos. Ah, por que deu erro? Aqui embaixo, pessoal. Porque aqui nós temos uma referência, uma referência relativa, né? Nós temos a referência relativa, a mista e absoluta. Explicado lá no curso de Excel básico. Eu preciso tornar esse valor aqui, ó. O B3 é uma referência absoluta mista. Porque quando eu puxar o alto fio, ele vai fazer D7 por B3, D8 por B3, D9 por B3. O B3 vai ficar aqui para sempre. Eu não posso... Quando eu puxar o alto fio, ó, ele troca B4, B5 e assim vai descendo aqui. Não. Então eu venho aqui na frente do B e eu coloco um cifrão. Beleza. Eu vou congelar a célula, a coluna B e a linha 3. Então eu tornei ele uma referência absoluta. Então agora sim, se eu puxar o alto fio, aí está. Só que se a gente olhar aqui, está certa essa informação? Não está, né? 50 horas vai pagar 12 pila, cara? Não tem como, né? Não, não existe mesmo. Até porque aqui, ó, eu peguei o número de horas. Beleza. Multipliquei pelo valor da hora. Só que aqui eu vou ter que fazer uma condição aqui para que ele consiga transformar isso aqui certinho, tá? Então olha só. Por que que não deu certo? Porque eu estou pegando aqui, ó, o valor da hora. Tá? O valor da hora. Que está em decimal. 6,00. Eu estou multiplicando por horas. Então por isso que não vai dar certo, tá? Por isso que esses valores aqui é absurdo, né? Deu nada a ver. Então mas olha só. Basta, basta que eu faça o quê? Que eu venha aqui, ó. Que eu pegue. Como eu peguei o valor da hora, ok? B3. E multipliquei pelo tempo de horas. Ou o tempo de horas, nesse caso, e multipliquei pelo valor da hora. Eu vou inverter aqui, ó, para ficar certinho, tá? Porque, ó, já explico para você. Aqui fica decimal. Vezes. Pego aqui o tempo da hora. Vou colocar isso aqui como referência, então, absoluta. Para que a gente possa fazer, então, o recurso de auto-preenchimento. Mas agora aqui, ó, como ele está em horas, eu também preciso transformar isso aqui em decimal. Então basta que eu multiplique de novo por 24, né? Porque num dia nós temos 24 horas. E dou um Enter. Aí. Agora sim, posso fazer o auto-fue. Dois cliques consecutivos aqui. Opa. Desculpa. O que eu fiz errado aqui? Eu congelei aqui e deixei descongelado lá. Ao contrário, né? Ó. Eu preciso congelar esta célula aqui. Você está me entendendo? Eu preciso congelar o B3. Quando eu puxar o auto-fue, vai ficar sempre B3 por D6. B3 por D7. B3 por D8. B3 por D9. B3 por D10. E assim por diante. Então agora sim está certo. Aqui, dois cliques consecutivos. Aí está, então. Deu certinho o valor a pagar de todas as horas. Eu ainda posso vir aqui assim. Posso colocar aqui, ó. Um total. Por aqui, total. Até vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar esse total. Vou afastar um pouquinho mais. Não, vou deixar assim mesmo. Eu vou colocar aqui. Total. Então, total do número de horas. Então, igual. Soma, né? Eu vou somar, então. O quê? Todas as horas que nós temos aqui. Então, digamos até o 36, digamos que deu. Isso aqui você pode criar uma planilha todos os dias, né? Então, digamos, ah, todo dia eu vou ter uma planilha com 100 linhas. Então, você já vai deixar prontinho aqui 100 linhas. Aí está, dá 198 horas nesse dia aqui. O outro dia, você copia essa planilha. Basta que você venha aqui. Dê um CTRL C para copiar. Vai abrir uma planilha nova. Vem ali e dá um CTRL V. Aí está, ó. Então, você zera essas informações aqui. Zera tudo isso aqui. E começa de novo. Então, basta que você preencha. Já vai estar prontinho, ó. Com as fórmulas ali, tá? Aqui você não apaga, né? A gente apaga só as informações aqui, ó. A fórmula a gente não apaga, tá? A gente apaga só o que vai preencher. Delete. Isso, deixamos assim, ó. Aí quando você preencher aqui os dados, vai te dar aqui automaticamente. Ok, pessoal? Então, é uma planilha básica, mas bem interessante para você ver o poder do Excel. E também já para reforçar um pouquinho do que nós já vimos, ok? Então, é isso aí. Vejo você no próximo tutorial. Até mais. Tchau.